E a gente tá querendo, né? A gente tá querendo. Pra quem não sabe, o sorteio mensal desse mês vão ser 10 facas Gamma Doppler, uma Glock Emerald e uma K-Fire Serpent, do mês de agosto. Tá rolando esse sorteio aí pro mês de agosto. E a gente tá precisando pegar 5 facas. Uma delas é a Karambit Gamma Doppler, que acabou de entrar aqui no CSGonete. É, Bayonetta a gente já tem, Shadow, Gutt, Huntsman, Flip e Falcon. Faltam 4, essas que eu falei. Karambit, Butterfly, M9 e Bowie. Karambit entrou aqui já. A Karambit apareceu. Então vamos atrás dela. Lembrando, pra participar do sorteio mensal, basta depositar no CSGonete aqui, ó. Usando o cupom SONHO, você vai ganhar 40% de bônus, vai participar dos sorteios diários, que acontecem todos os dias. É no dia que você depositar. Então depositou no dia 10. Você pode participar do sorteio diário do dia 10. Será que a gente pega ela com 50, Adolkla, 2%? Vamos lá. 2%. 3. 4. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. 5. 6. 7. Nossa! 8. A gente tem mais 10 tentativas, clã. Inclusive eu vou meter um tiro de 93.66. Paga, caralho! Vamos, clã! Vamos, clã! Vamos, clã! Bem no que eu aumentei! Vamos! Caralho! É de vocês! É de vocês! Karambit, Gama Doppler! Karambit, Gama Doppler! Tá lá, velho! Tá lá! A gente gastou aqui, ó. 50, 100, 200, 300, 400... 493 a gente gastou no total! Ganhamos 1.640! Tá lá, velho! Às vezes a pouca porcentagem é good! Às vezes a pouca porcentagem é good, velho! E a gente tá forte! Essas skins aqui, eu vou pegar nas facas Gama Doppler. Ainda preciso pegar a Butterfly. Quando ela aparecer, eu já vou... Dá-lhe! Eu preciso pegar a M9. E eu preciso pegar a Bowie. Pô, eu acho que aqui eu tenho saldo de sobra pra conseguir pegar essas três, velho. Ai, coisa linda! Agora é só esperar essa Karambit chegar. Tomara que não bugue, né? Tomara que o vendedor esteja online nesse exato momento pra já mandar. E foi num tiro de 93 dólares. Ou seja, 93 virou 1.640. Como você pegou a Gangner, Lotus e Vice? A Vice foi no aprimoramento. A Gangner, a Wild Lotus e a Casey Harned e a The Prince foram na caixa Invisible. Ah, é! A Vice, a gente deu muita sorte. A gente ganhou num tiro. Um tiro na Vice e a gente pegou ela. Mano, hoje o negócio tá diferente, velho! Hoje o Profit tá diferente. O Gaeski colocou 450 dólares, tirou mais de mil. Foi mil e quantos, Gaeski? Você fez o cálculo aí já? Foi mil e alguma coisa, velho. Tá lá. Karambit. Nova de fábrica. Ela veio com float 0.06. Não veio um float tão bom. Mas é uma faca belíssima, velho. É uma faca belíssima. Tá lá, velho. Quem ganhar, nem vai gostar, né? Vocês querem ver ela lá no CS2? Tá insana também. Garanto pra vocês. Pô, não tem nem comparação, né, Gaes? Aqui é CS2 na veia, né? Lembrando, esse daqui é o Playside dela. Esse daqui é o Backside dela. Então o Playside dela é esse daqui, que tá clean. Tá bem clean. Tá bem clean. O Backside já tem um pequeno defeitinho aqui e aqui. Mas que no Backside, famoso foda-se, né? 93 dólares virou essa Karambit que vai pro sorteio. Junto com essa Baioneta, lindíssima. Junto com essa Shadow, lindíssima. Junto com essa Guts, lindíssima. Junto com essa Huntman, linda. Junto com essa Flip, lindíssima também. Essa Falcon, belíssima. Essa Glock Emerald. E mais. Tem mais. Tem mais. Cadê a Fire Serpent? Junto com essa Fire Serpent. Junto com a Butterfly, a M9 e a Bowie, que a gente ainda não pegou. Sgol.net, cupom sonho. 40% de bônus você participa de um sorteio diário todos os dias que você depositar. E ainda participa do sorteio mensal. Sgol.net, cupom sonho. Só tem isso pra falar mesmo. É, Profit. É muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo. assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem. Mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Já pode chegar e dar um tiro, é isso? Vamos ver. Tá lá! É isso, velho. Você falou que esquipou todos os heads? Tá lá então, mano. Com o bônus, a gente já ganhou o valor que depositamos pra você. Depositamos 75. Ganha uma luva aqui, ó. Que no momento não está disponível. Mas vai solicitando. Não vai vender a luva. Pelo amor de Deus. Vai solicitando. E daqui a pouco ela já vem. Mas o que você estava tentando? Estava tentando esse M4 Cyrix, hein? A M4 Cyrix e a USP Ticket to Hell. Vou tentar as duas pra você. M4A1S Cyrix. 2 dólares. Pá. 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 91. 87. Pá. Pá. Pum. 71. 35, 27. Pá. Pá. Pum. Tchau, tchau.